As vezes tu perdes o sono Parece que nada vai bem Por encontrar uma saída Pensando na vida Tentando mudar De repente as lembranças vêm O passado querendo voltar As lágrimas rolam no rosto Tentando esquecer Mas o choro pode durar Até o anoitecer Mas a alegria vem despontando Pelo amanhã Mas o choro pode durar Até o anoitecer Mas a alegria vem despontando Pelo amanhã Pelo amanhã O coração que as vezes quer entender O choro pode durar O choro pode durar Até o anoitecer Mas o choro pode durar Mas a alegria vem despontando Pelo amanhã Pelo amanhã Pelo amanhã Pelo amanhã Pelo amanhã Pelo amanhã Legenda Adriana Zanotto